Olá a todos, meu nome é Rafael Parreira, sou um dos membros da equipa PIA Solicitadores e neste vídeo vou explicar-vos como podem aceder ao nosso serviço de elaboração de cartas de despedimento. Esta página é a página deste nosso serviço, o primeiro item que encontram é este vídeo explicativo que estão a assistir neste momento. Logo abaixo encontram um formulário de contacto e este formulário vai permitir que as informações que nos chegam já venham de forma filtrada e de certa forma vai permitir reduzir o nosso tempo de resposta. Aqui a elaboração de cartas de despedimento tanto se aplica ao lado do empregador como ao lado do trabalhador e tem precisamente esta opção no formulário, poderão selecionar qualquer uma delas, sendo que poderão indicar também se se trata de um despedimento com justa causa ou sem justa causa, data de início do contrato, se existem valores em dívida, se pretendem ou não anexar documentos e ainda informações adicionais que entendam ser pertinentes. Caso optem por não nos contactar através de formulário de contacto, têm sempre a opção de nos contactar através de telefone e e-mail, sendo que encontram os contactos na parte de baixo desta página, têm ainda um acesso direto ao nosso WhatsApp e atalhos para todas as nossas redes sociais. Já sabem, não deixem de se informar, não deixem de recorrer ao vosso solicitador. Muito obrigado por assistirem este vídeo e até já!